Oi nenens, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Hoje vim trazer pra vocês um vídeo que eu achei muito interessante, que vocês ficaram muito interessadas em saber como eu fazia e tal. É uma coisa bem diferente e que eu acho que vocês vão poder usar muito no dia a dia, tá? Como vocês já sabem, acho que não é segredo pra ninguém isso. Eu tenho muito desejo de ter boca grande, até mesmo falei já pra vocês que esse ano eu estava querendo fazer preenchimento nos lábios, é meu sonho. Eu não sei, eu acho ele meio pequeno, eu me incomodo bastante com ele. Não que seja uma coisa assim, nossa, mas eu queria muito deixar ele mais assim, gordinho. E com isso, com esse meu desejo, faz uns meses já, eu fiz uma compra no Mercado Livre e lá você acha coisas de vários tipos pra quem não conhece. E eu fui pesquisar lá. E aí, óbvio que eu fui lá no campo de busca e pus assim, produto para aumentar os lábios e tal. Mas assim, o nome deste produtinho aqui é que você encontra ele em diversos formatos, tem assim, tem redondo, tem maior, menor, sabe? Ele é assim. O nome disso aqui é Full Lips Candy. Eu vou pôr aqui pra que vocês saibam como que escreve e tal, porque vocês acham de uma forma mais fácil. E ele faz com que seus lábios inchem e aumenta. Só que assim, quando eu fiz os vídeos e tirei as fotos lá no meu Insta Stories, veio algumas pessoas falar comigo, falou, não faça isso porque prende a circulação da boca e etc. É óbvio que não é pra você ficar fazendo uma coisa todo dia, né? Eu tô fazendo isso sempre quando eu saio, tenho alguma coisa, eu quero deixar a minha boca maior. Não faço todo dia porque também prejudica. E você tem que saber usar ele por quê? Porque senão a sua boca aqui em volta, ela fica toda roxa. Deixa eu até mostrar uma foto aqui de como ela ficou um dia depois que eu fiz, quando eu suguei muito a boca dentro e ela ficou assim. É, gente, vocês têm que saber sugar a boca aqui dentro, neste buraquinho aqui dentro, tá? Porque assim, senão fica uma parte da boca maior que a outra. Isso foi o que aconteceu a primeira vez que eu fiz. Porque eu enfiei mais a parte de cima aqui da boca do que a parte de baixo. Aí eu pareci um pato. Porque a minha parte de cima da boca ficou super inchadona e a parte de baixo ficou, tipo, inchada, mas não tanto como a de cima, sabe? Então vocês têm que praticar pra ver se vocês se adaptam mesmo. Eu vou mostrar aqui tudo, como é que eu faço e vou também mostrar o antes e o depois pra vocês verem como é uma coisa impressionante, tá? Eu vou dar zoom nela bem agora pra que vocês vejam como que ela tá. Eu não passei nada ainda, nem batom, pra que vocês tenham ideia. E eu vou depois mostrar ela, depois de alguns minutinhos, com full lips candy, pra vocês verem o resultado, tá? Espero que vocês gostem. Gente, então vamos começar. Não tem muito segredo, tá? Você vai pegar o seu full lips candy, ou essa paradinha de aumentar a boca. Assim, eu já tentei botar ele assim, ó. Desse modo mesmo. Desse modo. Mas não para, não fixa. Então eu giro ele. Assim eu consigo fazer de boa, sabe? Então o que você faz? Você só bota a sua boca aqui dentro, ó. Aí você posicionou na sua boca, você... Você suga, tá? Então eu vou aqui dar zoom pra que vocês vejam como que minha boca está no momento, sem absolutamente nada. Tá? Então agora vamos fazer o procedimento. Vai botar a boca aqui e vai esperar alguns minutos, tá? Você pode contar em torno de uns 8 minutos. 8 a 10. Tem que deixar bem sugado assim, pra que sua boca... Depende do quanto que você quer que ela fique inchada. Se você quer que ela fique mais inchadona, deixa ela até uns 10 minutos. Se você não quer que ela fique tão inchada, pode tirar um pouquinho antes, tá? Então eu vou fazer aqui pra vocês verem. Olha, gente. Então o que você vai precisar depois que você tirar o seu full lip scan, tá? Você vai precisar de um corretivo, porque nessa área em volta da boca, ela fica um pouco vermelha, assim, sabe? Fica estranho. Então você tem que passar em volta dela. Olha como muda, gente. Então vocês podem depois adaptar, por exemplo. Eu quero que fique mais inchado a parte de baixo. Ai, você sai um pouco babado, mas daí não faz mal você se limpa. Então, gente, olha só a diferença da boca. Então daí você vai fazer o quê? Como eu disse, vocês vão precisar de um corretivo, tá? Que você vai passar em volta da sua boca, aqui assim. E se você achar necessário, um pouquinho em cima aqui, tá? Ela fica realmente um pouquinho inchada em volta ali, e você não quer isso. E você vai... Vai levar as batidinhas pra... É impressionante, não é, gente? Olha isso. Sem cirurgia, sem nenhum procedimento médico, essa boca transforma, tipo, assim, em minutos. É realmente mágico. E pra quem não gosta de nenhum procedimento, nem nada, cara, é sensacional. Ah, eu esqueci de falar. Eu paguei na Full Candy Lips 50 reais, tá? E eu não achei barato, mas tinha outros que eram bem mais caros do que esse. Então, esse foi o mais barato que eu encontrei, tá? Então depois vocês colocam lá e se vocês quiserem procurar no site, vocês colocam, como eu tinha falado pra vocês antes, pra colocarem no campo de busca, tá? Aí, o que vocês vão fazer agora? Vocês podem pegar qualquer batom que vocês tiverem, porque daí realça bastante essa sua boca que está agora grandona, tá? Eu vou dar mais um zoom aqui pra vocês verem o antes e o depois. Bom, vocês puderam ver aí o antes e o depois, que é incrível, gente. Sem nenhum procedimento médico, sem nada, sua boca muda, assim, tipo, de uma forma radical. E era isso mesmo que eu estava querendo, sabe? Enquanto eu não acho um médico, assim, de confiança que eu possa fazer isso, que é uma coisa tão delicada no rosto, né? Eu vou fazendo isso. E pra vocês saberem, a sua boca fica grandona, assim, eu já vi. Em torno de umas três horas você fica com a sua boca inchada. Depois, aos poucos, ela vai desinchando, sabe? Então, ela dura umas três horas. Você pode sair e ficar tranquila, porque sua boca vai ficar assim por umas horinhas, tá? Eu vou agora passar aqui o batom pra vocês verem como realça a bocona, tá? E eu vou usar uma cor um pouquinho mais escura pra vocês verem mesmo a diferença que dá. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto